Música 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 Toca, seu irmão, a nossa hora é a escola De nada é linda, de nada é linda Nossa, a sua ação Hoje o sol do sol é a porta, tem mais De nada é linda, de nada é linda De nada é linda, de nada é linda E hoje o ex-mão é linda E o sol de liberdade é o sol do meu amor O poder do que eu perdoou, já me morra, uma só porta, já me machucou, o poder do que eu toquei. O poder do que eu quero, um amor de corrigir o som, é o poder do que eu toquei. O poder do que eu toquei, o poder do que eu toquei, porra, eu vou te rolar, você é o poder do que eu toquei. O자, gente do que o sol temrado deixar o benchmark A religião тонca com graça para hoje O culto atrás desse livro é branca O braço é Everything dia Então você está questionando Pra realizar como Deus te famous você O 야x tá seguro Ia andar, nãounuco de necessidade Esquisito Esquisito Não é verdade A nossa Data bem-vindo a soça de mim o solom veledor da soça undim Katherine pelos aumentos pela forma na escola pela forma na escola que não se 말 Schulte Boa noite Amblo uma palinha, uma hayoukissó e vai se pha ônete de bom porraver A CIDADE NO BRASIL Coisa pintar o seu palávio Coisa poolina, o seu palávio Coisa poolina, o seu palávio oi 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 oi